Olha aqui, eu realmente, eu quero falar, quero voltar a falar do deputado Carlos Jordi, porque hoje nós vamos ver senadores pediram a suspeição do Alexandre de Moraes e fizeram um manifesto, Valiumene, manifesto. Eu acho tão lindo quando a pessoa faz um manifesto em nome da democracia com teses golpistas. Oh, senhores, eu vou lembrar para vocês daqui a pouco qual era o preâmbulo do AI-5 que instaurou a ditadura arreganhada no Brasil. Eu nunca vi ditador falar, estou agora dando um golpe para instaurar a ditadura. Não, Valiumene, todos eles falam, estamos aqui em nome da democracia. Daqui a pouco, vou falar do Jordi. O Jordi, o Carlos Jordi, e eu lembrei, eu vou ele bem gozado da memória, né? Às vezes ela assim, ela anuncia, ela faz cosquinha, mas não dá, não entrega tudo. Ele me entregou depois, minha mulher me lembrou. Eu falei, esse Carlos Jordi, que esse não é o nome dele não, ele tem outro nome. Eu falei, esse Jordi lembra um pouco o nome assim de cantor criança, né? De criancinha, uma coisa meio infantil e tal. Oh, Valiumene. É verdade. Em 92, teve um menino, um francesinho de 4 anos e meio, que ele falava assim, o refrão da música é Ai, como é dura a vida do bebê. Como é dura a vida do bebê. Ficam falando pra gente fazer isso, pra gente falar aquilo, pra gente fazer isso, pra gente falar aquilo. Em 92, ele tinha 4 anos. Hoje já deve estar aí uns 36, 37, sei lá. Mas põe a música do Jordi aí. Depois vocês vejam o vídeo. Um garotinho assim, quase de cuequinha, de fralda. Tem imagem dele. Oi, Carlos Jordi. É por isso que eu lembrei. Porque você tem cara de bebê chorão da extrema direita. Hein? Hein? Cadê o Jordi? Tá aí? Música Sim, mas Reinaldo, que coisa mais irritante, não? Você tem toda a razão. Eu lembrava de uma outra, Rei, dessa daqui, ó. Música É, o Jordi... Eu lembrei, será que é alguma alusão, Jordi? Você não tem nome de Jordi? Só que o Jordi, ele não era um bebê que falava, ai, como é dura a vida do bebê. Não, ele está agora falando, ai, como é dura a vida de um bebê adulto, truculento, virulento, agressivo, de extrema direita. Ontem, ontem o Jordi... Oi? Apertei sem querer aqui. Ontem o Jordi falou que nós estamos vivendo numa ditadura, vale bem. Tem vídeo dele aí, vamos ver, vamos ouvir de novo. É totalmente arbitrário, não há nenhuma postagem minha, não é nada, nada, que possa ser colocado contra mim, ou que justifique essa medida autoritária, que foi essa busca e apreensão. Nós ficamos aqui realmente muito revoltados, indignados com tudo isso. Eu até falei para os policiais federais, antes vocês iam na casa de políticos, corruptos, políticos, que eles tinham alguma investigação por corrupção. E hoje vocês estão indo por conta de determinação de uma pessoa que se julga o dono do Brasil e que quer perseguir seus adversários com esse inquérito do fim do mundo. É lamentável a ditadura que nós estamos vivendo no Brasil, mas nós não vamos desistir, não vamos nos intimidar. É, é isso mesmo. É uma ditadura. Esse senhor que diz que nós estamos vivendo numa ditadura, embora estejamos numa democracia plena, e eles estão reclamando porque os golpistas estão sendo punidos, investigados, esse sujeito andava por aí, descilava por aí, com uma camiseta que trazia a imagem de brilhante Ustra, um notório torturador da ditadura. Não é, Jordi? Como é que alguém que exalta não só o regime militar, que exalta a ditadura e o torturador da ditadura ousa ousa acusar a democracia de ditadura? Não! Ditadura, cara, ditadura era quando agentes a serviço do regime invadiam a casa das pessoas, levavam as pessoas para câmaras de tortura, quando essas pessoas desapareciam, sumiam, caíam nas mãos de brilhante Ustra, que você exalta. isso, aquilo, era ditadura. Como você ousa? Não, não é crime, não, seria discutível. Na Alemanha, quem andar com uma camiseta fazendo apologia do nazismo vai preso. você fez apologia da tortura, porque é disso que se trata. Quem faz apologia da tortura está chamando de ditadura um regime que pune quem se articula para dar um golpe de Estado e o seu nome está lá em frufru com golpista? Se não for, depois o devido processo legal se encarregará de demonstrar. Como é que você ousa chamar o que está aí de ditadura? Tenha compostura, tenha vergonha na cara, tenha dignidade a que você não teve quando usou aquela camiseta e que não tem agora quando chama um regime de liberdades plenas de ditadura. Ah, mas a liberdade é plena? Plena! Mas não existe liberdade em particular golpe de Estado. E aí, senadores vão sair em sua defesa do PL fazendo escarcel? Bom, eu não espero dessa gente nada melhor do que isso. Nem dos signatários daquela carta indecente. quem queria a ditadura, quem quer a ditadura, quem faz a apologia da ditadura é você! Tenha um mínimo de dignidade. E se fosse só isso, participava de podcasts dizendo que vacina era experimento social atacando as vacinas e, portanto, fazendo indiretamente apologia da morte. Por mim, você seria responsabilizado também, segundo o Código Penal, por facilitar a proliferação de patógenos. Porque à medida que você faz apologia, à medida que você ataca a vacina e acuse responsavelmente a ineficácia dela, é isso que você está fazendo na prática. Virulento, agressivo, truculento e agora vem com mimimi. Aí, sem mimimi, porque estamos vivendo numa ditadura. Que ditadura! As mensagens que você trocou lá com o cara era só... Tá ok, vai ficar claro. Tem a compostura? Você não é o Jordi Cantorzinho? Ai, como é dura a vida de um bebê de extrema direita. Nem tão bebê você é. É? Não seja ridículo.